Salve salve galera Bom dia, boa tarde, boa noite Alex Dex na área Beleza? Galera começando um dia aqui Hoje é quinta-feira Quinta-feira dia 1º de março de 2018 Aproximadamente 8 horas da manhã Bom dia a todos vocês galera Tamo aqui começando um dia na paz de Deus Graças a Deus tudo bem Espero que com vocês também, beleza? Tô indo ali no poço de gasolina manos Abastecendo a ninjinha Ai papai Eu já tava com fome papai Eu já tava com fome Aí a ninjinha ela tá falando Aí irmão Já tava com fome Eu vou abastecer Deixa a morena passar Porcudinho Vamos abastecer E eu vou fazer assim mano É Vou Completar o tanque Encher ele inteiro Encher ele inteiro E vou fazer a média De quantos Km por litro A ninja tá fazendo Porque A última vez que eu fiz essa média galera A última vez que eu fiz essa média Ela tava com escape original ainda E desde 23 de dezembro De 2017 Que eu tô usando escape esportivo E não fiz a média ainda Pra quem não sabe galera O tanque da ninja Cabe 17 litros de gasolina Certo? Sendo eles 4 litros De reserva Então eu vou fazer a média Certo? Minha média vai ser baseada Andando só na cidade Quando eu for fazer alguma viagem Eu vou fazer a média Na rodovia Beleza? Vamos que vamos Bom dia mano Bom dia mano Deixa eu ver Faz esse primeiro Vê se vai passar 50 no débito Senão tem que ir no banco Tirar o dinheiro Mas acho que vai dar sim 50 É Não quero participar não Obrigado Aí ó Aprovou É Eu quero fazer assim Como eu tô sem dinheiro aqui Eu só tô com O débito Certo? Põe 50 Certo? Põe 50 Se caber mais Você caba de completagem Eu pago a diferença Passando o cartão de novo Pode ser? É grid né? Grid Pódium não tem mais né? É Parou de vender Pódium aqui né? Pode ser 50 de grid É isso aí galera Abastecer a motoca aqui Aqui vamos O litro tá 4,74 É Baratinho demais É Brasil hein velho Tá osso cara Mas é assim mesmo Fazer o que? Nós não podemos parar de andar? Não para? Não anda Se desse pra andar com água Ia ser da hora Calor pra caramba já Logo cedo Beleza Será que cabe mais? Será que compensa? Pode 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 ver quanto que vai dar E eu passo no cartão de novo Eu quero encher o tanque Bem cheio mesmo Pra ver quantos Que eu vou fazer a média Quantos quilômetros por litro E aí Vamos Vamos ver quanto que vai dar mais Vamos ver quanto que vai dar mais Não me desola ainda velho É 17 litros O tanque completo Tava Fechou Fechou 28 Oi Sei lá pesada 250 cilindrada 250 cilindrada Parece 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 A carenagem dela engana Mas a motinha é boa Viu? Boa demais Tá ótimo 16 litros Aí Fazer assim Foi lá em Varginho O rapaz Atravessou Semáforo Certo Fechado Eu ia batendo no meio da porta Do cara lá Aí eu desviei Freiei muito A moto caiu Eu caí em pé É eu caí em pé Sério mesmo Tava uns 60 por hora Olha só Aí O cara nem parou O cara parou O carro assim Olhou pra trás E ó Pinerou Fiquei com prejuízo Quebrou aqui Tinha quebrado aqui Eu comprei outro Quebrou seta Obrigado Você viu mano Aí Agora eu vou Fazer a carenagem Vou fazer aqui no Cambita Já levei pra ir Logar E passou o orçamento Pra mim Sabe Tem que arrumar Mas tá bom Graças a Deus Não foi nada mais Dos males O menor Valeu Falou Aí galera Acabou que nós Entrou aqui 16 litros De gazola Quase na boca Faltou um litro Pra dar os 17 Não tem problema Tá de boa Então vamos fazer A média baseada Em 16 litros Certo Já zerei o odômetro Hoje é dia primeiro Como eu já disse Vamos ver Só andando na cidade Quantos litros Eu vou conseguir Quantos quilômetros Por litro Eu vou conseguir andar E quantos dias Vai durar Essa gasolina Comigo Lembrando Que Eu ando relativamente Pouco Certo Beleza Galera O vídeo se estendeu Um pouco Aí Vou encerrar aqui Galera Continua acompanhando O canal Beleza Tamo junto Grande abraço A todo mundo E é nós Mesmo Nós sempre Galera Valeu Valeu Quando a gasolina For acabar Eu volto E falo Quanto que eu fiz Falo e mostro O odômetro Aqui zerado Tamo junto Grande abraço Fui Tchau